Bora falar agora sobre o Flamengo. Quero te atualizar a respeito de Eduardo Bandeira de Melo, que pode se tornar mais um candidato à presidência do Fla. Você sabe que a eleição no final do ano, o Rodolfo Landim não pode concorrer. Ele já garantiu o direito da reeleição e agora precisa indicar um outro candidato. O candidato da situação é o Rodrigo Dunsch, que vai concorrer contra o Maurício, que durante muito tempo trabalhou nas embaixadas, além do BAP, que já foi fiel escudeiro do presidente Rodolfo Landim, mas se tornou um inimigo nos últimos meses. Já são três candidatos e o Eduardo Bandeira de Melo pode ser o quarto. Vale a lembrança de que o Bandeira foi o grande responsável pela reformulação gigante pela qual passou o Flamengo. Aquele time super popular, mas que devia para todo mundo e não ganhava títulos, se tornou uma superpotência a partir do momento em que o Bandeira assume a presidência e passa a pagar salários, passa a reformular o clube, passa a fazer do Flamengo um time saudável. Ainda que com muitos anos sem conquistas de títulos, até por isso alguns torcedores, especialmente jornalistas, não validam todo esse mérito do Bandeira. Antes de gravar o vídeo, mandei mensagem para o Bandeira, troquei mensagens com ele e ele admitiu que é uma possibilidade, mas não tomou sua decisão a uma ala importante. Pedindo para que ele seja o candidato, a decisão deve ser tomada até agosto. Só para completar sobre o FLA, Rodrigo Tostes, ex-vice-presidente de finanças do Landim, anunciou que deixou a diretoria porque vai apoiar o BAP. Já a Prefeitura do Rio de Janeiro tem encontro marcado com a Caixa para essa terça-feira. A ideia é discutir o valor que o Flamengo terá de pagar pelo terreno do gasômetro. A Caixa está tentando reaver um valor superior aos 138 milhões de reais que estão previstos no leilão. A Prefeitura do Rio desapropriou o terreno do gasômetro que pertencia à Caixa depois que a Caixa recusou 250 milhões de reais do FLA. A Praça em Pará A Prefeitura do Sol